Fortaleza trata de saída do jogador Felipe de forma sigilosa, segundo o jornalista, entenda. Segundo o repórter e setorista do Fortaleza da Rádio Opovo CBN Miguel Júnior, o jogador Felipe tem sua situação indefinida. O atleta não está treinando com a equipe e tem uma proposta do exterior em mãos, o clube e jogador avaliam a possibilidade, mas a negociação é mantida em sigilo. Há menos de um mês o Fortaleza informou que o atleta Felipe tinha proposta de um clube da Arábia Saudita, mas por conta de questões burocráticas as negociações não avançaram. A última partida que o volante foi relacionado com a camisa do Fortaleza foi no dia 20 de julho, na derrota contra o Red Bull Bragantino e desde então ao que parece Felipe não faz mais parte dos planos de Vojvoda, então o Leão contratou o Lucas Sacha e Caio Alexandre para sua posição. Felipe está no Fortaleza desde 2016, tem mais de 300 jogos com a camisa do Leão, tem 10 gols e 5 assistência. O volante tem 9 títulos com a camisa do Fortaleza e 2 acessos, para muitos é o maior e melhor volante da história do Fortaleza, mesmo sendo criticado às vezes, Felipe deve se despedir ainda esse ano.